Tá gravante. Calma aí, mano, meu dedo tá doendo muito. Vai, se prepara. Você vai soltar ali porque eu tenho que ficar sentado. Ah, eu vou botar joelho. Porra, deixa eu ir aqui. É que é um ponto de água frio da ponta, né, mano? Não, solta ali, vai. Mas eu tinha que estar sentado na hora. Depois é dia desse, já. Fico aqui sentado, já. Como que eu vou te ouvindo pra cá? Não, depois, né? Volta aí, peraí. Eu vou se programar agora. Puta, pena que eu vou gravar pouco, né, gente? Puta, eu até era com barco de camisa, mano. Eu só te não sei no anão. Eu acho que ele quer na merda. Ai, meu chão, meu dói, vai logo. Bora, cara. Você tá babando então? Deixa eu te abarindo. Parece pro Fred Kruger, né, mano? Não, se quer que eu saia da água. Vai, cara. Vamos terminar essa porra. Começou, agora vai terminar. Calma aí, então. Vocês prajam de me zoar, porque eu não acho que eu sou doado. Vai, eu vou soltar agora que você tem que estar aí, cara. Calma aí. Eu continuo sendo anão. Ai, mano, meu joelho dá muito, cara. Vai lá, ura. Fica de barriga nessa porra. Não. A raiva é cheia dos anões. Puta, mas ele aí fudeu. Vai mais pra parede, Telo. Vai pra trás. Põe a menzinha lá pra trás. Vou tomar o cara que eu me fudei, né, rapaz? Nascido vai mais pro lado. Aí, aí cabe o do lado do Nascido. Nossa, ele tá doando demais, meu joelho. Vai logo, porra. Telo, fica de barriga, porra. Vai. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá.